Você quer saber meu nome? E eu vou lhe dizer agora. O meu nome é Ona Silva, é isso mesmo, sim, senhora. Quem quer cordelar comigo e escrever comigo, vem conhecer meus livros agora. Eu já disse, eu sou Ona Silva, cultura viva, sim, senhor. Amo escrever. Meu deleite é escrever histórias em quadrinhos, histórias infantis, romance, poesia e muito cordel. Este aqui, gente, voa balão, voa imaginação. Um livro que fala sobre valores, diversidade, muito legal. A Quadradinha de Gute, muito lido nesse Brasil afora. Fala sobre prevenção a drogas. Também sou membro da IAB e faço literaturas inclusivas. Este aqui é um cordel, sou cordelista em braile e tenho a honra de, nesse momento de cultura viva, apresentar para vocês dois cordéis de duas histórias maravilhosas. De, de Norá, Couto, Cansado. Olha, espia um verso. Na rima do meu cordel, a mostrei uma história. É dessa grande mulher que faz a ação notória. De Norá versus Procé, é minha dedicatória. E para a querida Niedia, também, a história dela em cordel, que ela está aqui presente. Benza a Deus pela Niedia. Para ela, saúde todo dia. Vice-mulher arretada, que nos enche de alegria. Um salve neste cordel, a contadora de magia. Eu sou Ana Silva, poetisa do Cuidar. Obrigada.